Alô, 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 testando? Estamos aqui no Jerivá, já próximo a Goiânia. Estou me preparando aqui para... Colocando a minha luva. Estou testando a minha nova, meu novo brinquedo. Então vamos nessa? Vamos nessa! Woohoo! Que cara pro vento, hein? Vamos nessa BMW, quem diria? Será que é tão boa quanto a Super Tenerê? Ou não? Opa! Que sol, hein? De frente pro vento, de cara pro vento não, aqui é de cara pro sol mesmo Difícil enxergar qualquer coisa aqui agora Mas tem uma curva ali, eu acho que... Vai dar tudo certo, hein? Já tô me adaptando na moto já Tava com receio Me parece que já tá começando a familiarizar com a moto Meio nervosa, muito alta a moto Às vezes é isso que é meio receoso Fazer curva, mas aos poucos já tô dominando a fera aqui, então É isso aí Vamos nessa Essa moto, ela tem marcador de marcha A Super Tenerê, ela não tem Então eu tô acostumado tanto com a Tenerê Que toda hora eu vou no pedal lá pra ver Procurar a marcha Essa aqui no painel, ela já informa Qual que é a marcha que já tá Então eu não preciso ir ao pedal É isso aí Agora, o que eu tô observando nessa moto É o barulho Ela tem um barulho que Às vezes enche o saco, sabe? É Às vezes dificulta um pouquinho O barulho Não, não dificulta Incomoda É isso aí Mas eu já tô Dominando a moto já Tô perdendo um pouquinho do medo Na verdade eu acho que Todo carro, moto A partir do momento que você pega ele Você tem que ter um período De adaptação, né? Mas eu acho que é até cedo ainda Pra fazer comparação Entre a Super Tenerê e a E a GS 1200 Porque eu tenho que me adaptar a moto No momento que eu me adaptar a moto Fica bem mais fácil Aí eu vou ficar a saber Até onde a GS É melhor que a Tenerê Essa moto É a top Em se tratando de De Big Trail É a top das top Em qualquer parte do mundo Até hoje Nenhuma conseguiu bancar ela Dizem, né? Não sei Tô verificando aqui agora Será que eu vou gostar? Ou não? Por enquanto A única coisa que eu gostei mesmo Foi o 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 A gente nunca esquece da primeira BMW É isso aí Fazer uma curva aqui leve Olha lá A aerodinâmica dela está boa Estou quase a 150 km por hora Numa curva E ela está toda bem estabilizada Fiz a curva com maior segurança A moto é boa Deixa eu acostumar com ela Deixa eu perder o medo Não pode perder o respeito Perder o respeito cai mesmo A moto é nervosa Como todas É isso aí Usei uma curvinha aqui Essa curvinha é muito perigosa Essa aqui já matou muito, muito, muito queira Essa aqui é fatal Ela não fazia a curva, ela puxa você pra fora Complicado É isso aí Chegando em casa Estou aqui já próximo a Anápolis Vamos pegar Vamos pegar os carrinhos ali Vamos pegar Vamos chegar Cheguei É isso aí Olha só Olha só como é que ela chega Dá uma forçadinha Dá uma forçadinha Soltou a rédea meu amigo Já era Ela chega rápido Outra coisa interessante É a bolha A bolha dela é muito mais alta Muito mais alta que a Super Tenerê É isso aí É isso aí Estou chegando Chega rápido Chega rápido Uma cavala Um trator Não é nem cavala Isso é um trator Um trator que anda em asfalto Do joelho em vai pra cá Houve uma grande mudança Já estou Eu mexi na suspensão Talvez seja isso A suspensão dela estava alta Eu abaixei Parece que deu mais estabilidade A moto está leve Só está eu aqui Então quer dizer que não tem bagagem Não tem passageiro Não tem garupa Passageiro é de ônibus Não tem garupa Olha lá Chega fácil Fácil É isso aí Dando a Maria Vendendo a laranjinha dela Vou dar uma olhadinha aqui no espelho Tá tudo ok Seus guardas já passei eles Chegando em Goiânia Chegando na Goiânia Chegando na Goiânia Se inscreva no canal. 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 E isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí.